E é o cara, você acabou de chegar aqui, velho. Quantas lives você fez das 330? Pra você opinar, pra você mandar agilizar porque tá parada. Responda, responda! Você está me provocando aqui nos bastidores? Isso não se faz. Gaguejou. Isso não se faz, gaguejou, gaguejou. Ah, a Michelle Cassia já deu a letra pra ele lá. Eu não acho que quem perder ou ganhar, nem quem perder ou ganhar, vai realmente perder ou ganhar. Vai todo mundo perder. Não, cara. Deixa pra lá, né, Lanete? Porque o senhor estava prevendo o futuro. Não, vocês são malucos. Eu gravei... Vamos falar sobre isso. Eu gravei o vídeo da película, todo empolgado, né? Porque eu nunca acreditei em película, sempre falei mal de película. Todo empolgado. De repente eu estava indo pra um stand, eu estava atravessando a IFA inteira, porque a Samsung fica de um lado e a LG fica do outro lado. Uma fica no pavilhão, no coisa 1 e a outra fica no 18. E aí você imagina, com a rivalidade, o tamanho que é o negócio. E aí eu, de repente eu passei pra um stand, os caras desceram a martelada. O que é isso aqui? É o tal do Panzer Glass, que é a película que eu mostrei. Então pra quem não viu o vídeo, vai lá, a película. Aí, o que que eu... Isso aí eu gravei, gente? Era o que? Dia 5 de setembro, por aí. Ou seja, há um mês, certo? Eu vou lá e faço a seguinte frase. É. No começo do vídeo. Então tem essa frase. Fala galera, meu filho, sou o que? Eu sou o Jornalete. E o misto... O misto? Traga o misto quente. O misto quente. E o mito está prestes a cair, Brasil. A frase foi essa. E o mito está prestes a cair, Brasil. Do que estava falando? Estava falando do mito, o qual eu falo muito sobre películas que não prestam, não protegem até o seu celular, lalala. Então esse era o mito. E Brasil é uma coisa que eu uso bem no final. É um vocativo que eu uso no final. Ou seja, estou falando com quem? Com o Brasil. Pode ser com Portugal, com a Margarida? Pode ser também. Mas eu tenho esse bordão. Fala Brasil! E aí, o que que aconteceu? As pessoas... O vídeo foi publicado na véspera das eleições. É, antes de véspera, alguns dois dias antes. Quatro. Quatro dias antes. Quinta, né? Três. Mas enfim, três, poucos dias antes da Acapaldense. Não, tá difícil. Só se fala disso nessa semana, né? E aí, os, sei lá, os Boca Aberta, os, né, os Oreiudo... Ah, porque, gente, vocês acham mesmo que eu ia perder meu tempo falar de política num vídeo de película? Pelo amor de Deus, gente. Não, não, mas o povo... Até porque o canal não é sobre esse assunto. O povo tá vendo isso em todo lugar, né? Aliás, não se fala disso, né? Vocês têm que começar. Eu não tô falando que vocês não têm que se preocupar. Não, não, eu acho que é importante. O país é muito importante. Tem que se preocupar com isso. Mas não no meu vídeo. O que é ruim é quando a energia é gasta nos memes e não na discussão saudável. Exatamente. Até a dor. O que é ruim? O que é ruim?